Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje aqui, olha só, de maneira diferenciada, em ritmo de férias. Estamos finalizando o nosso semestre letivo e aí, é claro, estamos com um pezinho nas férias. E aí, hoje sem jaleco, hoje só mesmo com roupas, olha só, praieiras, que é pra gente pensar um pouquinho aí nas férias que estão chegando, hein, pessoal? Que coisa boa! Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso último encontro antes das férias de julho. Hoje, dia 11 de julho, a gente está finalizando o nosso semestre letivo e, é claro, vamos finalizar com aquela nossa aula bem bacana sobre leitura e interpretação de textos. E eu quero mostrar pra vocês algumas estratégias que são maravilhosas. Vocês já conhecem algumas delas, a gente já vem tratando há algum tempo aqui como ler textos em inglês. Eu não quero, de maneira alguma, que vocês olhem pra um texto e, tá em inglês, não consigo ler. Não, é isso, hein? Quero que vocês respirem e, vamos lá, eu consigo, eu tenho capacidade pra ler esse texto, seja em português, seja ele em inglês. E a gente vai através das estratégias de leitura. Vamos lá, então, gente. Hoje, que hoje eu separei, olha só, cinco textos pro encontro de hoje, eu espero que a gente consiga ler os cinco. Se a gente não tiver tempo suficiente pra ler os cinco, não tem problema, a gente vai até onde a gente conseguir. Tá ok? Então, vem comigo que nosso encontro está só começando. Hoje, vamos falar de muita coisa boa, vamos analisar muitos textos, vamos observar diferentes temáticas, vamos observar também como é que a gente constrói algumas expressões em inglês, alguns tempos verbais. E, é claro, vamos resolver questões. É sempre importantíssimo resolver questões. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossa aula é a aula de inglês, nossa English Class, nosso compromisso de todas as segundas-feiras à noite. E, é claro, pro encontro de hoje, já comentei com vocês, nosso foco vai estar na compreensão de textos em língua inglesa. Não é isso, gente? Hoje, dia 11 do sete, data maravilhosa, hein? Dia 11 de julho. Galerinha, pro nosso encontro de hoje, a gente vai tratar, olha só, a partir deste roteiro que eu coloquei no quadro pra vocês. Dá uma olhadinha mais de perto. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as palavras cognatas. Vocês ainda lembram ainda das palavras cognatas? Essas palavrinhas, olha só, que nos ajudam na hora de ler os textos em inglês. Essas palavras, pessoal, que estão aí sempre nos ajudando. Por quê? Porque elas são muito parecidas em uma língua e na outra. Então, se você lembra bem, aquela palavrinha que se parece em inglês e em português e tem significado semelhante, que tem esse significado equivalente, Essas palavras podem ser entendidas como palavras cognatas. A partir dessas palavras, a gente consegue observar muita informação do texto. A gente consegue retirar muita informação. E a partir disso, a gente consegue construir sentidos. A gente consegue interpretar o nosso texto utilizando palavras cognatas. Gente, o uso de palavras cognatas faz parte do que a gente compreende como estratégias de leitura. O que é uma estratégia de leitura, galera? É quando você pensa de maneira estratégica para responder questões, para compreender o texto, para perceber alguma coisa no seu texto, para alcançar algum objetivo. O que mais importa é isso. Alcançar algum objetivo com a sua leitura. Tá ok, gente? Então, para alcançar esse seu objetivo, na maioria das vezes, o uso de uma estratégia adequada, o uso de uma estratégia interessante, é o melhor caminho, certamente, para que você alcance esse seu objetivo. Então, pensar nas estratégias de leitura, que são suficientes, que são interessantes, que são inteligentes, para que você consiga responder a seu objetivo de leitura. E é claro, né, gente? Vamos praticar. A gente não consegue muita coisa se a gente não praticar com os nossos textos. Let's practice. Quanto mais você pratica, melhor fica. É a prática que leva à perfeição, não é mesmo? Então, vamos lá. Olha só. E quanto às habilidades, pessoal, se a gente pensar nas habilidades que nós iremos enfocar no encontro de hoje, nós traremos como foco a habilidade de número 4 e a habilidade de número 17. A habilidade de número 4 fala em reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e também de palavras conhecidas, as pistas do contexto discursivo, você percebe, olha só, o assunto do seu texto e as informações principais de textos orais sobre temas familiares. Então, pessoal, observar isso daí. Os temas principais de um texto se utilizando de estratégias múltiplas, estratégias várias. É importantíssimo que você tenha em mãos, olha só, esse cabedal de informação, que você tenha em mãos toda esta gama de possibilidades, de construção de sentidos. Está ok, gente? É importantíssimo isso. Outra coisa também que é importantíssima, nossa habilidade de número 17, construção de repertório lexical. Professor, o que é repertório lexical? Gente, repertório lexical trata de vocabulário, pessoal. Vocabulário. Adquirir vocabulário é certamente uma das missões mais importantes enquanto nós estamos tratando de estudo de línguas estrangeiras, enquanto trabalhando com língua inglesa. Por exemplo, é importantíssimo que você tenha esse vocabulário à sua disposição. Sobre temas familiares, sobre família, sobre escola, sobre rotina, sobre atividade de lazer, sobre esporte e muitos outros temas possíveis. Então, gente, focar nesses temas e percebê-los dentro do seu texto é importantíssimo, é vital. E a construção de vocabulário a partir disso, certamente também é de grande importância. Vamos lá, então? One, two, three, let's go! Vamos que vamos! Vamos com tudo para o nosso texto de número 1. Galera, esse texto aí é bem legal. Dá uma olhadinha nele. Percebe todos os detalhes desse texto. Observa como é que ele foi construído. Quais as pistas que você tem sobre o texto, que vão te dar, olha só, possibilidades de entender, de interpretar esse texto da melhor maneira possível. Observa só, professor, eu consigo perceber que nesse texto a gente tem algumas coisas. A primeira delas é uma imagem, olha só. Você tem aí uma imagem, é o rosto de uma pessoa, não é mesmo? O rosto dessa pessoa. E aí, em seguida, do ladinho do rosto da pessoa, você consegue também visualizar, olha só, uma fala. Gente, observa aí que está entre aspas. Professor, o que são essas aspas aqui? É o que a gente chama em inglês, galerinha, de quotation, tá ok? Quotation. Professor, o que é uma quotation? Gente, quotation é o que a gente chama de citação. Ah, professor, então é a citação sobre a fala de alguém. É aquilo que alguém falou sobre alguma coisa. E é importantíssimo que você perceba que esta fala é uma fala atribuída a essa pessoa. Olha só, a Regina Araújo já colocou aqui, ó. Se está na internet, deve ser verdade. É porque é verdade. Será que é isso mesmo, gente? Vamos pensar um pouquinho nessa afirmação? Será que é isso mesmo? Tudo que a gente encontra na internet, qualquer coisa que você visualiza na internet, é obrigatoriamente verdadeiro? Não, né, gente? Nem tudo que a gente olha na internet é verdade, não. Nem sempre aquilo que você visualiza na internet pode ser entendido como verdade. Às vezes, inclusive, é o contrário. A maioria das coisas que a gente encontra na internet, a gente não pode simplesmente achar que aquilo dali é verdade e pronto. Não, a gente precisa fazer essa crítica. A gente precisa perceber se aquilo é verdadeiro ou não. E aí, gente, eu ainda quero que vocês observem mais. Volta para a imagem. Professor, essa imagem desse rapaz, será que essa pessoa foi quem disse isso mesmo? Observa bem aí, professor, parece que essa imagem é uma pintura. Pois é, gente, é a pintura de alguém lá do século XVIII. Pessoal, esse cara aí, ó, é o Isaac Newton. Esse cara aí é o Newton. Aquele cara lá da historinha da gravitação universal que diz aí a lenda, olha só, que ele estava sentado embaixo de uma macieira e aí caiu uma maçã em sua cabeça. Vocês já ouviram essa historinha? E a partir disso ele pensou, então, deve ter alguma força que atraia esta maçã para baixo. Então, ele começou a pensar, a refletir sobre a teoria da gravitação. Professor, mas logo aqui embaixo diz que o nome dele, olha, é Albert Einstein. Será que é esse cara mesmo? Não, gente. Olha que coisa fake. É tudo falso. O nome dele, ele é o Newton, ele não é o Einstein, não. O Albert Einstein, pessoal, foi aquele que inventou, que elaborou a teoria da relatividade. É outra coisa, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Professor, aí embaixo, olha só o que tem aqui embaixo. Ainda diz, olha só, ainda diz que esse cara aí é o inventor da eletricidade. Nada a ver, pessoal. Nada a ver. Eletricidade nem dá para ser inventada. A eletricidade já existia. O homem conseguiu domar essa eletricidade. O homem conseguiu organizar de maneira que ele pudesse usufruir dessa eletricidade. Não é mesmo? Estudar, se apropriar daquilo dali. Mas a eletricidade não dá para ser nem inventada, né, gente? Quem começou a elaborar sentidos a respeito da eletricidade, pessoal, foi um cara por nome de Benjamin Franklin. Foi ele quem elaborou essas ideias a respeito da eletricidade. Primeiramente, outras pessoas também, outros cientistas também, elaboraram muita coisa sobre a eletricidade. Então, gente, aí dá para você perceber que aí está tudo misturado. Tem aí o rosto de uma pessoa que é um cientista também, que é o Isaac Newton. Tem uma fala que certamente é fake, certamente não é dele, porque, gente, se você pensa na internet, olha só, a internet surgiu antes de ontem. A internet surgiu agora. Na década de 80, 90. A internet não existia à época de Isaac Newton. Não dava para ele falar esse tipo de coisa, não. Não tinha como ele dizer isso. É impossível que essa frase seja dele. Inclusive, a frase é meio duvidosa, né? Muito duvidosa. A gente já leu uma frase dessas aí, olha só. Não é só com um pé atrás, não. É com os dois pés atrás. Uma história dessas. Tudo que está na internet pode ser verdade. Deve ser. Que conversa é essa? Claro que não, gente. Claro que não. Nem tudo que está na internet é verdade. E aí, em seguida, olha só o nome. Não é Albert Einstein. Albert Einstein tem até aquela foto com a língua para fora. Não é isso? Que ficou famosa. Também não é ele. Albert Einstein. Falando aí sobre a teoria da relatividade, sobre o enriquecimento de plutônio e tudo mais. Nada a ver. E eu falei ainda que ele é o inventor da eletricidade. Ora, mas nada a ver. Gente, no final das contas, fazendo aí uma apuração geral desse texto, O que é que a gente consegue perceber, galera? O que é esse texto? Além de ser uma citação. O que é uma citação, professor? A citação é quando você marca a fala ipsilitre, ou seja, a fala palavra por palavra. A palavra literal da pessoa. A fala literal. Ou pelo menos aquilo que foi atribuído a ele. Tá ok, gente? Olha só, a Regina Araújo está perguntando aqui a tradução correta dessa frase. Gente, eu quero que vocês observem nessa frase o seguinte. Nós temos aqui esse if, olha só. Esse if é o condicional se, tá bom? Ele marca uma condição. Então, se está na internet, deve, esse must, marca aí que é importante, hein? Esse must, ele fala de obrigação. Tá ok? Então, a gente usa aí a expressãozinha. Deve, deve ser verdade, mas com essa ideia, tá bom? De obrigação. Então, assim, obrigatoriamente tem que ser verdade. Deve ser verdade. Então, se está na internet, obrigatoriamente é verdade. Deve ser verdade. A gente sabe que essa frase, né, galera? Não é bem assim. Não é bem por aí. Tá ok? A gente precisa ter essa ideia crítica na hora de ler as coisas. Tá ok, gente? Não. Nem tudo que estiver na internet é verdade. E aí, galera, eu quero que vocês também percebam o gênero textual. Esse texto, ele não é uma citação apenas. Além da citação, pessoal, no fundo, no fundo, esse texto é o que a gente entende como meme. Professor, e o que é que é um meme, gente? O meme é um dos textos mais usuais, mais utilizados na internet, gente. O que é que é o meme? É aquele texto que faz humor, que gera humor de alguma forma, que gera humor de alguma maneira. Nesse caso aí, gente, é inclusive uma coisa famosa de ter esse humor garantido a partir disso. O meme formado pelo rosto de alguém, uma frase que essa pessoa falou ou não, e aí em seguida o nome da pessoa lá como referência. Gente, aí fica clara a ideia de humor, que tá sendo gerado só a brincadeira. Foi feito pra ser divertido, pra gerar humor. É esse o objetivo do meme. É esse o objetivo do gênero meme. Não tem outro. O gênero meme quer simplesmente gerar humor. Eu falo simplesmente, gente, mas não é simples não, viu? Gerar humor não é nada fácil. Esse compromisso com o humor é complexo demais, viu? Mas se a gente perceber um pouco, olha só, o humor, ele pode ser gerado de algumas formas. Professor, como é que a gente gera humor? Gente, você pode gerar humor quando você, por exemplo, pense algo absurdo. É ou não é esse o exemplo? É ou não é esse o caso? O meme, vou marcar aqui, olha, ele gera humor e esse humor, pessoal, ele é gerado, na maioria das vezes, em duas formas. Ou esse humor, ele é gerado a partir de um absurdo, como é aqui o caso, todo diferente, oposição de todas as ideias aí. Ou esse humor também pode ser gerado a partir de uma crítica. E não é esse o caso, não foi feita nenhuma crítica a quem é Newton, quem é Einstein, não, não foram criticados. Então, no caso aí, dá para perceber que é gerado o humor a partir do absurdo, da contraposição de ideias. Vamos para as questões, galera? Olha só. Vamos primeiro pensar nas questões discursivas. Observa bem. Onde você poderia encontrar esse texto? Ah, professor, você falou para a gente mais cedo. Esse texto, a gente encontra ele, certamente, nas redes sociais. A gente encontra esse texto na internet. Por quê? Porque é um gênero meme. Rede só se... Ah, isso tá bom? Então, a partir desse gênero textual, você consegue perceber muita coisa, viu, gente? Por exemplo, onde você encontraria esse texto? Você encontraria esse texto, certamente, nas redes sociais. Não dá para encontrar ele em muitos outros lugares, não, viu? Professor, e esse texto? Ele vai ser reproduzido em meio impresso ou digital? Pessoal, nada impede que você imprima esse texto, não. Contudo, certamente, esse texto é muito mais reproduzido no meio digital do que no meio impresso. Inclusive, ele foi produzido, foi elaborado, foi feito no meio digital. Tá ok? E outra coisa, o meio impresso, ele não é meio chave para as postagens em redes sociais. O que mais é utilizado, realmente, é o meio digital. E esse texto digital tem, é claro, as suas características, não é mesmo? Continuando, pessoal, próxima questão. Esse texto pertence a uma fonte confiável? Gente, de maneira alguma, de maneira alguma, falar de textos na rede social, textos de internet, você precisa pensar em algumas coisas. A primeira delas é, é uma fonte confiável? Ou não, gente, é um meme. Memes não têm nenhum compromisso com a verdade. O compromisso que os memes têm, no final das contas, é com o humor. Se é ou não gerador de humor, se tem ou não graça. Outra coisa, não é necessária. Esse compromisso com a verdade não existe no gênero meme. Então, você pensar, ah, esse texto é um texto que tem esse, não tem esse compromisso com a verdade, gente. Não é obrigado a ser verdade, não. Então, você percebe, olha só, texto pertence a uma fonte confiável? Não. Não é de necessidade desse texto. Não é de obrigação desse texto ser uma fonte confiável. E o gênero textual, galera? Aqui, o gênero que prevalece não é o gênero citação. O gênero que prevalece, a gente já viu, é o gênero meme. Meme, não é isso, pessoal? É o gênero meme, utilizado nas redes sociais. O gênero que nos dá a ideia de humor, que serve para atrair as pessoas para uma página, para que as pessoas curtam e comentem, que as pessoas enviem umas para as outras e tudo mais. Tá bom? E olha que pergunta legal, hein, gente. Qual é a relação entre componentes verbal e não verbal, gente? A relação é uma relação de oposição. Um é exatamente o oposto do outro. E é por isso que o nosso texto tem humor. É por isso que o texto é engraçado, porque uma coisa não bate com a outra. Por isso que o texto, ele é um texto humorístico, tá bom? Então, a relação entre esses dois, a relação entre o verbal e o não verbal, é uma relação de oposição. É aquela relação de contrários. Professor, e o humor desse texto, qual é? A gente está falando o tempo todo que esse texto é um texto humorístico. E qual é o humor desse texto? O humor desse texto é justamente esse. É essa contraposição de ideias. E também, pensar na ideia do impossível, né, pessoal? Pensar na ideia do não dá, não dava para acontecer. É a ideia do absurdo. O absurdo gera humor. Então, por isso é que esse texto é um texto humorístico. Ele trata do absurdo que é o Newton. Lá em 1800, 1700, estar falando aí de internet não dá, né, pessoal? Não é possível que isso tenha acontecido. Então, como não é possível que isso tenha acontecido, certamente isso gera humor. Tá ok, gente? Então, é isso que gera humor. Justamente essa oposição de ideias. Mais um grupinho de questões. Olha só, questões agora discursivas. Quem elaborou esse texto? Pensei um pouquinho quem foi, provavelmente, que elaborou esse texto. Gente, provavelmente, quem elaborou esse texto foi alguém que utiliza as redes sociais. Alguém que faz parte desse núcleo de redes sociais. Não é mesmo? Então, muito provavelmente, quem elaborou esse texto faz parte dessa rede. É um que a gente chama de usuário. Usuário das redes sociais. Usuário das redes. Muito provavelmente foi um deles. Muito provavelmente foi um usuário. E outra coisa, né, galera? Não tem muita importância quem foi que elaborou o texto, não, viu? O autor do texto, meio que tanto faz, né? É mais importante o texto do que o autor. Porque na internet, isso se perde. Na internet, isso não é tão valorizado. O que tem mais valor é o que o texto produziu. O que o texto fez. No caso aí, o texto gerou humor. E isso é muito mais importante. E os leitores-alvo, galera? Quem são? Para quem esse texto é dirigido? Também para os usuários. Então, olha só, se você percebe bem, é um texto que se autoalimenta. Ele se retroalimenta. Ele é elaborado pelas redes para as próprias redes. Elaborado pelos usuários para os próprios usuários. Então, os possíveis leitores-alvo. Lembre, todo texto pensa, olha só, pensa em um alvo, em um leitor-alvo. Em quem ele vai falar? Em quem esse texto aponta? Quem é o alvo? Se for um texto, por exemplo, que aponte para idosos ou para pessoas mais jovens. Esse texto tem esse foco. As outras pessoas podem ler, podem ter o contato. Mas não são o público central. Não são o público-alvo. Então, é importante que você tenha isso em mente. E o objetivo, já falamos, né, galera? O objetivo central do gênero meme é gerar humor. Construir humor. Belezinha? Então, gente, acho que a gente já pode ir para a questão de número 2. O texto 2. Já fizemos muito exercício. Já entendemos bastante coisa sobre o texto número 1. Vamos agora para o texto 2. Gente, o texto 2, ele pode ser dividido, olha só, em duas partes, tá bom? E eu quero que vocês observem muito bem cada uma das partes. Observa só. Eu gostaria bastante que vocês percebessem, antes de ler o texto, na íntegra, de onde esse texto foi retirado, né, galera? A fonte. É importantíssimo. Diferentemente do texto anterior, que a gente percebeu que era um meme, apesar desse daqui também estar nas redes, também estar na internet, ele pertence, olha só, ao jornal The Washington Post. Ah, professor, então aqui.